Speak No Evil É um filminho complicado E eu digo isso por quê? Porque assim, eu gostei muito dele Mas por um lado, eu detestei muito ele É uma sensação inexplicável Que eu vou tentar explicar um pouquinho aqui pra vocês Mas é complicado falar Por que eu gostei tanto E por que eu também não gostei tanto É um sentimento conflitante dentro de mim Que eu acho que muita gente vai ficar dividida também Vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai odiar Eu fiquei no meio termo Porque gostei de muitas coisas E também não gostei de outras E por eu precisar explicar com mais profundidade O porquê eu gostei e não gostei desse filme Esse vídeo aqui vai ter que ser com spoilers Mas o que eu digo aqui pra vocês nesse ponto do vídeo É que esse filme segue duas famílias Uma família dinamarquesa e uma família holandesa Essas duas famílias se encontram por coincidência na Toscana Enquanto elas duas estão viajando E a família holandesa Acaba chamando a família dinamarquesa Pra passar um tempinho ali na casa deles E essa família aí da Dinamarca Acaba super aceitando Eles vão até a Holanda Aparentemente vai ser uma viagem normal De duas famílias ali se conhecendo Passando o final de semana juntos De boas Mas à medida que os dias vão passando À medida que o tempo vai avançando À medida que as bebidas vão sendo entornadas ali Por cada um dos familiares da família holandesa As coisas vão ficando assustadoras Estranhas e incômodas Incômodo é um sentimento que você vai sentir muito nesse filme Porque eita filminho que te deixa Sei lá, numa situação complicada Você puxa o cabelo Você fica tipo Que não soca a almofada De dois em dois minutos Porque é um filme Que traz essa emoção Esse filme dinamarquês Não é recomendado Pra pessoas que têm ansiedade Eu pelo menos Fui uma pessoa assim Que a minha ansiedade Atacou em um certo ponto E eu tava ficando impaciente Querendo chegar no final Querendo saber o que ia acontecer É muita cena que assim Deixa você num nível de ansiedade Muito acima do normal Então se você tem ansiedade Foge desse filme Mas se você consegue controlar Suas emoções Sua ansiedade Dá uma chance pra ele Eu deixo esse comentário Sem spoiler aqui sobre ele Porque a partir de agora Eu quero falar com spoiler Sobre esse filme Falar o que eu gostei E não gostei ao mesmo tempo Então antes de continuar Deixa o likezinho Que ajuda esse amigo Não esquece de se inscrever Aqui no canal No botão vermelho Que é muito importante E claro Me conta lá embaixo Se você pretende Ou não assistir o filme Se você já assistiu Me conta o que você achou dele Que eu quero muito saber a opinião É, eu quero saber a opinião De todos vocês Então pelo amor de Deus Comentem Eu preciso saber O que outras pessoas Acharam desse filme Então uma das coisas Que eu mais gostei Aqui em Speak No Evil É que esse é um longa Tão desconfortável Que ele acaba se tornando Único na proposta Que ele quer oferecer Mesmo que essa tal proposta Não seja nada nova Nada inovadora É uma proposta clichê Que traz mais do mesmo Que a gente já viu Porém a forma com que O filme é construído A forma com que os personagens São apresentados A forma com que a gente Acompanha a vida De cada um deles ali E acompanha essa jornada Maluca que eles entraram É muito bem feita É muito bem filmada A cinematografia aqui É um ponto forte A fotografia também A direção do filme Consegue ser astuta Em certos momentos Então o filme é tão bem filmado Que o roteiro Os diálogos Não precisam às vezes Ser muito mirabolantes Eles podem ser um pouquinho Mais de boas ali Como é o caso aqui do filme É... Graças à direção maravilhosa Que é o grande ponto forte dele Então amei tanto a direção Que até consegui relevar Alguns pontos aqui Que são os pontos Que eu detestei E quais são esses pontos? No caso São os idiotas Da Louise E do Bjork Eu nunca vi dinamarqueses Tão idiotas Quanto esses dois Porque olha Eu fiquei com uma raiva tremenda Teve um ponto do filme Que eu tava torcendo Pros dois vilões A Kareem e o Patrick Nunca me enganaram Vou falar a verdade pra vocês Porque desde o começo do filme Eu já esperava a reviravolta Que a gente tem no final dele Mas Eles eram tão inconvenientes Eles eram tão irritantes Que eu ficava pensando Como esse casal A Louise e o Bjork Ficavam na casa desses dois Sabe? Eu já teria zerpado faz tempo E o filme também Às vezes esquece Da realidade Parece que o filme é ambientado Sei lá Nos anos 90 Mas não A gente tá em 2022 Sabe? E o filme Vira e mexe Esquece da existência do celular Esquece da existência de internet Dá um Google ali Daquela região Você tá vendo que esse casal Tá sendo estranho? Sei lá Dá um Google Faz isso Faz aquilo Vai embora Ah gente Não Não Tem uma cena Que me irritou demais A cena que eles vão embora A menina esquece o coelho E fala Ah Esqueci meu bichinho de pelúcia E eles voltam Ah Ha Ha Quando cortaram a língua dela No final do filme Pois eu falei muito bem Não ficou choramingando Por causa de um bichinho de pelúcia Se ferrou E eu não tenho empatia não 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 tem empatia Não existe empatia Choramingoa foi fazer manha Se ferrou ficou sem língua E eu falei muito bem pros vilão E assim Não é culpa só da criança Tá Que eu tentei sentir empatia Mas foi tanta burrice acontecendo Atrás da outra Que não dava pra sentir empatia No final do filme O Patrick e a Carrie Eram super invasivos Em todos os momentos Aqui desse longa E esse é um dos pontos Que o longa quer apontar Então até certo ponto A forma com que o filme Trabalha esses personagens É uma forma boa Porque deixa de te incomodar Essa era a intenção deles E esses personagens Eles dançam de uma forma estranha E super ali Inconveniente Esses personagens viram e mexem Querem mandar na filha ali Do Bjork e da Louise Que também é o momento Que você fica incomodado Que assim Não é filha deles O que eles estão mandando tanto Esses personagens Tratam o filho deles mal Que no caso não é filho Já a gente fala sobre isso Vocês já devem saber né Porque vocês já assistiram o filme Mas eles tratam o filho deles mal Então também Não é uma coisa Que você fica ali aceitando Eu pelo menos Já teria dado um soco Na cara do Patrick Pela forma que trataram o filho Já teria dado um soco Na cara do Patrick Pela forma com que ele Deixou o rádio alto No carro ali Achando que ele é o Dono da razão Então assim Tem muitas coisas no filme Muito incoerentes Em relação a como A Louise e o Bjork São dois sonsos mongos A monguice deles Me fez torcer pelos vilões A grande vítima desse filme É o tadinho do Abel Porque o tadinho do Abel Não merecia o que aconteceu com ele Ele teve a língua cortada Teve que ficar quieto Ele foi silenciado Vocês estão querendo me calar E ele teve que ficar ali Aceitando tudo o que estava acontecendo E os dois sonsos Da Louise e do Bjork Também não fizeram nada Porque Olha a filhinha deles Ah gente Tinha uns cocôs Esses dois E assim A gente chega no último ato O Bjork descobre Que o casal ali De holandeses Na verdade Sequestra várias famílias Sequestra as crianças Mata os pais delas Ele encontra aquele lugarzinho E eu até fiquei me questionando Ok, você encontrou Por que você não fala Pra sua esposa Que você encontrou a merda Daquele lugar Ai, fica ali quietinho Na dele Por que você não dialoga? Por que você não dialoga? Cara, você encontrou Uma família Que matou o Abel Na piscina afogado Você acabou de ver um menino afogado Por que você não fala pra sua esposa? Ai o carro para no meio da estrada Porque se já estava acontecendo merda Tem que continuar acontecendo merda E ai ele deixa os dois lá E vai até a outra casa Por que você não levou a porra Da sua família junto, cara? Ai você fala Não, o filme não pode mais me irritar Porque eu já estava assim Arrancando um pedaço do meu cabelo De tanta raiva que eu estava Ai ele vai lá e fala Eu posso te irritar, mas sim Sabe por que? Porque assim Na cena do carro Onde a família Jones Sequestra a família dinamarquesa Em vez deles darem um chutão Na cara ali Do Patrick Ou sei lá Enfiarem uma chave No pescoço da Karine Não, eles ficam parados Vendo a filha deles ali É ter a língua cortada Pela Karine Gente Minha mãe ficou com raiva Ela falou Nunca vi uma mãe e um pai Ser tão sonso Igual esses dois Eu queria ter gostado Tanto desse filme Eu estava gostando Tanto da forma Que esse filme estava sendo Construído Coordenado Dirigido Mas o roteiro Fez assim Com tudo que eu estava gostando Jogou na minha cara E falou Seu trouxa Você achou até o final Para a gente fazer Dois personagens trouxas E vamos apredrejar Dois trouxas Quando jogou a pedra neles Eu não conseguia sentir patia Eu estava falando assim Parabéns, vulões Vocês merecem Tanto que aquela frase do final Eles perguntaram Por que vocês estão fazendo isso com a gente Porque vocês deixaram Deixaram mesmo Porque vocês são sonso Vocês são dois Bosta Desculpa Esse vídeo não é uma crítica É só um surto Eu precisava desabafar Não consigo Eu não consigo Se você gostou desse filme Você tem um autocontrole gigante Porque não Foi uma tortura Cinematográfica Assistir o terceiro ato Desse filme Ter que ver Esses dois pais aí Deixando a filha Ser sequestrado E ser levado Por aquele casal Foi uma tortura As performances aqui São tão boas Gente Eu gostei tanto dos atores Se tivesse um último ato melhor Dos pais ali Dinamarqueses Sei lá Lutando Para salvar a filha deles Seria até mais agradável Eles perdendo Mas depois de lutar Mãe luta Mãe e pai lutam Eles protegem seus filhos E aqui isso não acontece No último ato Eles foram topassivos Burgos, fracos Nem parecia que eles queriam Sobreviver Além disso Eles fizeram tantas escolhas burras Que se fosse um filme americano Eu aposto que as pessoas Estariam metendo o pau Nesse filme Mas por ser um filme dinamarquês Todo mundo quer falar bem Porque tá querendo se achar cult Ai gente A filha dinamarquês é cult Eu até confesso Que eu gostei da maior parte do filme O humor dele Aqui era um humor seco Que funcionava bem A proposta dele também era muito boa Até podiam ter feito um filme Igual O Última Noite Que é um filme que traz Debates do cotidiano De uma forma meio maluca Um pouco mais dramática Então eles poderiam usar E fazer uma coisa Um pouco fora da caixinha Mas sem entregar Um final bosta Tanto que Speak No Evil Traz debates legais Para serem abordados Durante o filme A gente sabe que o Bjor Era um cara Que tava tentando se encontrar Um cara que não sabia dizer não Um cara que tava perdido Eu entendo tudo isso Que o filme quer trazer pra gente Eu entendo tudo isso Que o filme coloca Nas entrelinhas Mas gente Pra que o último ato ruim Igual teve aqui Sabe Eu fico indignado E era isso que eu tinha pra falar Quero saber o que vocês acharam desse filme Coloca nos comentários Que eu quero muito saber a opinião de vocês Não esquece de deixar o like Se você gostou do vídeo Eu não sei Eu acho que vou dividir a opinião das pessoas aqui Mas tudo bem Eu acho importante vocês colocarem a opinião de vocês Pra ver se eu vejo outros pontos de vista Vai que eu não vi alguma coisa Vai que eu não notei alguma coisa Calaca Quero muito saber E não esquece de se inscrever aqui no canal Pra próximos vídeos de séries de filmes E veja meus outros vídeos E outras séries de filmes Porque tem muita dica aqui no canal Falam muito sobre filmes de terror Então vai lá Dá uma procurada no canal Gente eu fico por aqui Grande beijo Até o próximo vídeo E tchau